Valeu, loja 100! 70 anos realizando sonhos Ainda bem que tem! Há 70 anos tem alguém Que faz do meu povo feliz Que abre suas portas e a certeza De ter o que a gente sempre quis Elétronos e móveis, que beleza Eu quero, eu posso, eu vou A bike do vovô foi o seu gênero Que vendeu, dividindo no carnê Que ele mesmo ofereceu E multiplicando a esperança A grande mudança aconteceu Viu, loja 100! Eu salto a Minas Gerais São Paulo inteiro e no Rio Chegando até o Paraná Saltando pelo Brasil Levando a felicidade A estação da sombra surgiu Há 70 anos tem alguém Que faz do meu povo feliz Que abre suas portas e a certeza De ter o que a gente sempre quis Elétronos e móveis, que beleza Que lindo, eu quero, eu posso, eu vou Trocar o meu celular A geladeira e o fogão Minha TV vou levar Com a menor prestação Sonhos de felicidade E a gente tem com quem realizar Há 70 anos tem alguém Ainda bem que tem loja 100!